A spontaneidade, alegria e criatividade são qualidades encontradas com facilidade nesse garoto. Antônio Carlos de Lima, 14 anos, o caçula de um casal que veio da Bahia com 5 filhos para viver em Mujimirim. Ele trabalha todas as manhãs para ajudar nas despesas domésticas. Fica na praça até o meio dia procurando por sapatos sem brilho. O jeito descontraído e desinibido de oferecer seus serviços chama a atenção das pessoas ao redor. Ah sim, sem dúvida. É um engraxado e moderno. O lucro é pequeno e fraco. Às vezes não consegue engraxar nenhum sapato. Porém, em dia de lucro, o pequeno baiano chega a ganhar até 20 reais. Dinheiro que é entregue para a mãe. Dentro da caixa, as ferramentas necessárias. Escova, graxa, flanelinha, caneta e lápis. Porque o menino não falta na escola, está na quinta série. A alegria é tanta que é difícil conversar com ele, que adora aparecer diante das câmeras. Mas quando para, o menino fala do seu sonho. Quando eu crescer, um professor de capoeira. Eu peguei a segunda corda e não peguei direito porque eu vim para cá, mas eu vou terminar. São oito horas de casa, venho para cá, engraxar os sapatos, comprar minhas coisas, doar minha mãe e volto meio dia para estudar. Eu peguei a segunda corda e não peguei a segunda corda e não peguei a segunda corda.